Pipipipipipipi Pipipipipipi Falaram que eu não era de exatas Só porque eu não sei batemática Isso, Isso, isso Chaves Não Professor Sacramento na área Menos três ao quadrado Agora você não vai me pegar não Sim, sim, sim Você já está mais esperto menos 3 ao quadrado vezes menos 3 ao quadrado vezes menos 3 ao quadrado mas tenha atenção, olha os detalhes aqui, sem parênteses está assim, menos 3 ao quadrado lembra? quando não tem parênteses na base esse sinal negativo não faz parte da potência então você mantém o sinal negativo e resolve a potência na verdade a potência é isso aqui 3 ao quadrado, isso aqui vai dar 9 então vai ficar menos 9 então aqui na frente ficou quem? menos 9 esse aqui, se você reparar a diferença desses dois esse 2 está do lado de fora do parênteses, esse está dentro isso aqui é a mesma coisa desse aqui de fora resolvendo isso aqui, ali dentro vai ficar o que? menos 9 o único diferente é esse aqui que é o menos 3 com parênteses elevado ao quadrado o menos 3 aqui o negativo faz par parte da base da potência então ficou bonitão menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo então ficou aqui então é uma multiplicaçãozinha menos com menos vai dar o que? mais 9 vezes 9 é 81 81 vezes 9 isso aqui dá 729 positivo isso é gabarito entre a senhora compartilha, Sinito compartilha, compartilha show show Tchau!